Nos próximos capítulos da novela Império, Cláudio confessará ao filho que é homossexual e Henrico vai à loucura, não perdoando o pai. Quer saber de tudo? Então fique até o final deste vídeo que eu te conto. Por favor, deixe o seu like, inscreva-se no meu canal e ative as notificações. Na sua opinião, qual atitude o Cláudio deveria tomar em relação ao Henrico? Deixe seu comentário que eu vou dar um coraçãozinho para você. Aproveite e me conte de qual cidade você assiste a novela. Depois de ter tido o segredo exposto por Théo Pereira, Cláudio resolve abrir o jogo com Henrico. Na sala de casa, Henrico insiste em olhar novamente a publicação de Théo Pereira e diz consigo mesmo. Isso não pode ser verdade. Não pode ser verdade. No final da festa, o comendador avisa a Beatriz que vai prestar homenagens ao Cláudio pelo ótimo trabalho que ele desempenhou no evento. Mas Helena avisa que ele já foi para casa. A próxima cena mostra Cláudio chegando em casa e encontrando Henrico que está à sua espera com o notebook na mão. Ele se aproxima do filho e diz. Eu vim assim que pude. Então Henrico fala, agora que estamos só nós dois aqui, por favor, não fique dando voltas. Cláudio tenta se explicar dizendo, Henrico, meu filho, mas o chefe de cozinha não admite mais rodeios e fala. Não, não me chama de filho, não faz chantagem emocional não, não faz nada. Só responde aquela pergunta que eu te fiz mais cedo. Essa coisa nojenta que o safado do Théo Pereira publicou, é verdade? Após outras cenas, Beatriz chega na porta de casa, em seu carro. Enquanto isso, Cláudio tenta se explicar para Henrico, dizendo. Escuta, meu filho, não sei se estou em condições de falar sobre isso agora. Henrico já fica estressado, gritando. Não é possível que o senhor vai continuar me enrolando. Eu te pedi na sala para o senhor não ficar de rodeios, para o senhor ser curto e grosso. Mas disfarçou que queria um copo d'água e eu deixei. Agora eu quero que você só me responda, sim ou não? É verdade que você é gay? E tem um amante? Beatriz vai aparecendo dentro de casa e fica ouvindo de longe. Cláudio diz. Não sei se essa palavra gay se aplica ao meu caso. Afinal, eu tenho a vida que muitos considerariam normal. Embora outros preferiam dizer que eu insisto em não sair do armário. Mas, Henrico, o filho então fica chocado em ouvir o seu pai confessar e diz. Então é verdade? Verdade? Peraí. Você está querendo me dizer que... Você? Logo você? O meu pai? A pessoa que eu mais amava nesse mundo? Cláudio questiona. Amava? Por acaso mudou alguma coisa? Henrico continua desesperado. Será que você não enxerga? Está todo mundo ficando louco aqui? Você não vê que... É claro que muda alguma coisa, pai. Muda sim. O que você acabou de me falar? Meu Deus do céu, como é que pode? Eu juro, nem sei mais o quê. Você? Você é uma... Uma coisa. Uma coisa que eu detesto. Você? Eu não posso nem pronunciar essa palavra. Cláudio diz. Mas eu posso. Eu sei que você está louco para ouvir essa palavra na minha boca. Então eu digo, de uma vez por todas. Se é isso que você não pode dizer, eu digo com todas as letras. Eu sou... Nesse momento, Beatriz aparece, completando a frase de Cláudio, dizendo. O homem que eu amo. Ela fica do lado dele e continua. O homem que eu amo e pai dos meus filhos. Enrico fica mais furioso ainda e diz que a mãe está louca. Beatriz vai dizer. Enrico, esse aqui é seu pai. Aquele que te deu tudo. E a quem você deve respeito. Enrico fala. Não. Depois daquilo que eu vi na foto? Não. Beatriz continua. Meu filho, você não sabe o que está falando. Ele grita. Espera. Espera agora você. Espera. Me fala uma coisa. Como é que você se sentiu após ver o seu marido aos beijos com outro homem? Confessa. Você deve ter ficado chocada, né? Beatriz então diz. Eu fiquei chocada. Enrico diz obrigado. Beatriz prossegue dizendo. Não pela foto. Mas sim pela maldade do Theo Pereira. Enrico fala que a mãe devia ter ficado pelo menos surpresa. Nesse instante, Beatriz faz uma confissão ao filho, gritando. Eu sempre soube. Enrico fica perplexo. Beatriz continua. Eu sempre soube. Sabia. Eu sabia que seu pai tinha outras necessidades ou outras preferências que não passavam por mim. Mas isso desde que nós nos conhecemos. Muito antes de eu me tornar esposa dele. Mas eu também sabia que ele me amava. Nós, Enrico. Nós formamos sim. Um casal perfeito. Enrico grita. De nojentos. Você está querendo me dizer que sabia que ele tinha uma vida secreta? Que ele saia com outros homens? E mesmo assim você? Beatriz fala que não é nada disso. Enrico continua. Tudo o que vocês viveram até hoje foi uma farsa. Beatriz continua dizendo que não é nada disso que ele está falando. Cláudio, então, vai dizer. Chega. 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 Deixa comigo. Eu sou homem bastante para enfrentar qualquer um que pense como Enrico. Ele se aproxima do filho e diz. Só existe farsa quando se engana os outros. E quem é que está sendo enganado aqui? Você? Enrico continua erguendo a voz para o pai, gritando. Eu e todo mundo. Será que você não se enxerga? Cláudio continua. Mas se a relação afetiva é entre eu e sua mãe, só diz respeito a nós mesmos. Enrico, se um de nós incluiu nessa relação alguém que fez isso honestamente, sem ferir ninguém, onde é que está a farsa aqui? Quem é que pode dizer que está errado? Só porque não está de acordo com os padrões? Enrico diz que não suporta mais ouvir isso. Cláudio continua. Já passou o tempo em que se condenava o que não estava de acordo com o que alguns consideravam certo. Porque não se enxergava, por exemplo, que havia amor quando o negro se casava com uma branca ou quando uma moça da elite se casava com um nordestino. Isso é jogo de poder. Só serve para maltratar e causar tristeza. Ao contrário do amor, que traz união e alegria de viver. Enrico grita dizendo que não vai mais ouvir nada e não quer mais ouvir nada. Cláudio diz. Enrico, meu filho. Enrico esbraveja com o pai. De novo. Não me chama de filho. Será que eu sou mesmo? Ele se dirige à mãe e continua. Já que ele tinha preferências que não passavam por você. Me diz, mãe. Será que eu sou mesmo filho dele? Beatriz dá um tapa na cara de Enrico. Ele fica furioso. Bate na mesa, aponta para eles e grita. Vocês dois se merecem. Eu não tenho dúvida disso. Mas eu não vou fazer parte dessa situação horrorosa. Nunca mais piso nessa casa. Ele diz isso e sai quebrando as coisas ali. Cláudio abraça a esposa. Enrico pega o carro para sair e fica louco. Maria Clara chega para acalmar o rapaz. Gente, então é isso. Depois que Cláudio tem segredo exposto na internet, Enrico perde a cabeça com o pai, que acaba abrindo o jogo com ele e confessando sua sexualidade. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o like, inscreva-se no meu canal e ative as notificações. Quer saber de mais uma bomba de sua novela favorita? Então assista a um dos vídeos que aparecem agora mesmo na sua tela. Te vejo num próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho